Música All around me are familiar Questa agora, Asapepo e neste graem Happy Wheels Eeee, eu estou agora o meu cartão de Happy Wheels Sim... Por quê? Porque... Eu lembrei, que sou criado Happy Wheels E não se lembrei... Não se lembrei, não se lembrei, mas se lembrei E... 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 Me breaking. Dezo... E... E... Entendem que vou começar a contração. Ok, bra! Eh... 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 Eto, tóvas... E... O que foi que eu fiz. Pepo Gamer, eu fiz Pego GamerBG Já disse... E aí, vamos lá... ... 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 Aaaaaaah Car, mas um... Ah! Dê, siga! Ah, oh Deus! Ai, diga, siga, ve, dá-me Oh, 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 oh tu vai random reside comigo! Bota o Arm 8, that algo próximo né EEEEEEE Viu! 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 Eles viram que estamos virando aqui Quera! Caraca! 50% é possível para o segundo examen Isto é que se defende nas Quattro Royale Acho que sim Há uma prova De Minha Quattro Royale Kiss Quattro Royale Quattro Royale Oh! Isto é o inglês? Só quatro Oh, não é? Outra primeira Ah, dure Isto é quatro Caraca Um... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Éto, que é o inglês E o que é? É o que é? É o que é 12. O que? É 9. O! Não é 9. É 12. Não é 12. É isso. Ah, bem. Muito bem desawan, por exemplo. Olha, é tão... Tem 2 estrangeiros, Umíras e depois o tiveram cá. Bravo, bravo... É isso, eu já tenho um Oscar, para todos os estrangeiros. Não é, eu já tenho um Oscar. Não me sei porque eu vou. Então, você vai ter um... Sempre que ele já tenho, iende bem leite chel pick for e.g.f. так ee tem 3 ainda não e aí de In which arena, in which arena are not the most building, and arena pet, casem isso, pune a Gimpa da, da vletha em praia 1 hora Eeeeeeeeeeeeeee Lástele How many epicars you can miss when you are in arena? 10? Ehm... 4? AAU NEEE What sword you make next? Sword? Throw? Wow The idea is that now we are going to use the Quad Royale Quad Royale is epic card Helicopter Pace That's it That's it Wow What? 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 Tchau, tchau.